E aí pessoal, estamos gostando de hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera no vídeo de hoje eu estou aqui para agradecer para vocês mais uma notícia do MCP 0.11 que está chegando. O George Cervantes, um dos desenvolvedores do Minecraft P, um dos desenvolvedores recentes desse ano, se você não sabe quem que é, tem um vídeo aí embaixo explicando quem que é, quando ele entrou e o que ele já fez pela gente. E ele postou um tweet galera, que tem a seguinte tradução para o português, melhorei a lista de jogos, ele preenche automaticamente o título e status online. E aí colocou a hashtag MCP 0.1, eu imagino que seria MCP 0.11, porque o tradutor bugou ali, mas vocês podem ver que é 0.11. E aí ele postou essa imagem que vocês estão vendo na tela agora, e ele falou que ele melhorou a lista no seguinte sentido, como vocês podem ver. O serve da LBSG, ele está online, ou seja, ele está marcando que está online, está verde. O instante network ali, o IPVP, também está online, está verde. E um serve que eles colocaram só de teste aqui com IP nada a ver, está offline, não sei se nada a ver, pode ser um serve deles mesmo. Colocaram offline e marcado vermelho. Uma outra coisa que vocês podem perceber aqui galera, é que o Minecraft já tem ali, enquanto igual está marcado agora, uma chavinha de opções. Essas chavinhas aí galera, poderiam ser duas coisas, que eu já falei em outros vídeos, que poderia ser tanto para você estar editando o seu mundo, colocar no modo criativo, no modo survival, colocar de noite, colocar de dia, vale a pena conferir os vídeos aí embaixo, vocês vão entender um pouco melhor. Mas galera, aqui tem uma coisa que me assustou um pouco. Eu já falei em outros vídeos que o MCP 0.11 é uma versão que vai ser pesada, né. Falei inclusive que esse dispositivo está editando em iPads, e eu não estou totalmente errado, porque aqui o Shoji está editando no Nexus 5 galera. Vocês não tem ideia do processamento, do poder que é ter um Nexus 5. É um dos melhores dispositivos no mercado, não é mais top de linha, mas porque ele está editando isso aqui no Nexus 5, pode ser que eu saia o normal dele, mas pode ser que requeira ter um processamento, ter uma capacidade melhor de hardware e de software. Então galera, fica meio essa dúvida aí para a gente meio vago, mas essa foi uma notícia aí que eu espero que vocês tenham gostado. Essas opções aqui vão ser muito úteis, isso aqui não vai pesar nada no Minecraft, tenho quase certeza. Então não se preocupem por enquanto com essa história aí de estar ou não lagando o seu Minecraft no seu celular. A 0.11 está prevista para sair agora no final de março, a gente tem boatos, previsões aí. Eu espero que realmente saia, assim que sair passa aqui no canal que vai estar aqui. Uma outra coisa galera, mesmo que eu não poste vídeo, eu acabe não postando vídeos, no meu Twitter eu estou retweetando direto as notícias que eu retuitei faz poucos minutos lá no meu Twitter. A playlist de vídeos que eu gostei está cheia de coisas novas também, as vezes notícias que eu não estou em casa, não dá para me gravar no momento, eu pego, curto, deixo na playlist de vídeos que eu gostei. E galera, passa aí, confere então no Twitter, na playlist lá, que vai ter coisas sempre lá para vocês darem uma olhada, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, like, se você não gostou, deixa o dislike, comenta o que eu posso melhorar. Por isso foi isso daí, falou, mantenha a calma, joga no jogo e até mais galera! Mantenha a calma e go. Mantenha a calma e go.